E aí galera, beleza? João Mirada falando com vocês, vamos para mais um vídeo. Ah, quanto pequeno príncipe, cara! Esse cachorro muito louco. Então, antes de mais nada, dá um follow aí, segue nós, dá uma curtida. E tamo junto, vamos que vamos. Pô, que frio pra caramba aqui em Santa Catarina, ó. Coloripa é foda, mó frio. Ó, a parada é o seguinte, vou falar uma coisa pra vocês da hora que aconteceu. Não sei como é que aconteceu, eu só sei que eu tô aqui. Ó, essa daqui é a coleção do meu brother aí, tá? Do Moreira, tá? Ó, Space Explore... E aí, eu acho que é assim que fala, né? Ele já tá postando, tá postando vários lá, tá até ocupadão lá, tá ocupadão. Ó, já postou, mas... Então, vocês estão vendo aqui na Ethereum, né? Mas só que ele não fez coleção nada aqui. Ele fez a coleção essa aqui, só que, tipo assim, não é que nem eu aqui, ó, tá vendo? Ó, fiz minha coleção, mostrei pra ele e falei, meu irmão, posta lá que tá dando boa. Aí, é o seguinte, ele tá postando as coisas dele aqui, ó, e é o seguinte, a Opensia tá de graça lá, ó, tá? Dá pra você postar seus trabalhos lá, não precisa pagar mais na Ethereum. Não sei o que aconteceu, ó, blockchain Ethereum, mano. Entendeu? Blockchain Ethereum, listado e tal, ó, 0.011. Quanto que é 0.011? Ele colocou 16, eu coloquei um pouco menos, ó, meus trampos aqui. Coloquei a 13 dólares, tá? 0.009. Ó, blockchain Ethereum. Não sei o que tá acontecendo. Não sei se é erro deles e tal, então aproveita aí e depois eu vou pegar mais informação. Mas, ó, RC, né, é 1,55 na blockchain Ethereum. Não tá pagando. Não sei qual que é isso aí. Não entendi. Essa daqui é a minha, das minhas coleções aí, tá? Dessa coleção é essa aqui, ó, Kipical. Vou até arrumar essa coleção aqui, ó. Vou editar a coleção, pô. Ó, hora de trabalho, cadê? Achei umas paradas aqui. É... Caramba, cadê o negócio aqui, cara? É todos os arquivos, né? Acho que aqui embaixo. Não, peraí. Caramba, cadê? Cadê a coleção? Aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, na Easy GIF. Aí você cria aí uma GIF, né, pra você. Deixa eu dar um salvar aqui. E aqui é facinho de fazer, ó. Vai tá assim, ó, easygif.com maker, né? É, GIF maker. Aí você escolhe os arquivos que você quer, ó. Você coloca aí quantos arquivos você quiser, tá? Ó, 19 arquivos. Vamos aí fazer o upload, ele vai fazer o upload. Ó, tem vários, tá vendo? E aí você faz a GIF aqui, ó. Deixa ele ir. Eu acho que tá muito grande as imagens, eu acho que ele não vai fazer. Mas é facinho, é só clicar aqui e depois fazer make GIF. Aí ele vai ficar daquele jeito ali, ó. Vou clicar aqui e vamos voltar. E aí, ó, tá na rede Ethereum, meu. Na Ethereum, galera. Não sei o que aconteceu. Então corre, corre, aproveita, meu. Aproveita e faz tua coleção aqui na rede Ethereum e manda ver. Agora não tem mais desculpa, né? Da gente falar, ah, não tá vendendo. É só você fazer um bom trabalho que agora vai vender, né? Não sei também se vai vender, né? Mas tá aí, né? É uma oportunidade, entendeu? É uma oportunidade. É uma oportunidade. A gente não pode perder oportunidade, entendeu? Então faz aí e manda ver. Ó, vou até anunciar aqui, ó, no Twitter. Ó, aqui, ó. Ó, essa é a minha correção. Ó, assim que se inscreve. Arte, 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 assim. Então aí, ó. Vou postar até aqui, ó, no Twitter. Ó, vou postar no Facebook também, ó. Tá fazendo a GIF aqui, ó. Falei pra vocês que ia decorar. Viu, muito grande. Então aproveitem, né? Façam aí... É... Sua coleção. Nessa coleção aqui do Moreira, tá? Aí eu tenho dois, quatro, seis, oito. Dez itens já, tá vendo? Perdi tempo não, galera. Aí que dá hora. A coleção dele top. Ele tá fazendo com inteligência também, se eu não me engano. E eu acho que ele trabalha com outro programa lá, não sei qual que é. É... Não sei se... Como é que é? Não é... Photoshop é um outro. Eu acho que é um outro. Não lembro. Foi, Mal Moreira? Não lembro. Ó. A coleção dele é na rede Ethereum, ó. Se você for buscar aqui, ó. É Ethereum, cara. Aí, ó. Não sei pra qual loja que vai. A loja é da OpenSea. A OpenSea. A OpenSea também mudou o layout, né? Deles. Eles mudaram aqui o layout. Eu vi esses dias também, mas não tinha nem a olhada direito. E agora tem tipo assim, as coleções top aqui. E os training. Né? Ó. Pode vir aqui, ó. Você pode traduzir aí, ó. É tendência, né? É topo tendência ali, tá? É... As coleções de tendência. Eu achei legal aqui esse novo formato deles. Ó. Aqui o EasyGif aqui tá de zoeira comigo. Ó. Você vem aqui, você faz o upload aí de... De alguns arquivos só, cara. Faz de alguns. O upload. Vamos ver que ele faz mais rápido, né? Ó. Eles mudaram o layout aqui deles. Ficou bem legal, né? Ficou na aba da Arts. Ó lá. Mudou bastante coisa. E tem várias coleções novas aí. Tô achando bem bacana isso aí, né? Olha que tá, olha. Vamos entrar. Ó. O Papai Noel tá peladão, pô. Vamos ver aqui. Vamos comprar uma coleção aí. Arquetips. Pô, só porque eu vou mostrar aqui a... O site aqui não quer fazer a GIF, não. Pô. É rapidinho pra fazer, pô. Não sei por que ele tá demorando. Ó. Aqui já tem um... É... Não sei se era contrato. Parece que era contrato aqui, ó. Parece que é um contrato. É um contrato. 222 itens. Tô louco, né? Ó, não quer funcionar. É o Easy GIF. Vou deixar aí pra vocês e pronto, acabou. Então, galera. É o seguinte. Vamos aí na OpenCIA e... Bora lá colocar o trabalho de vocês lá. Ah, essa coleção já tem muito... Muitas vendas, né? Então... Já tá até com o selinho ali, ó. Uns rituais. Mas vamos ver aqui que é alguma outra coisa. Vamos ver. Eu tô vendo um podpac aqui, na verdade, cara. Que é do... É aqui, ó. É o... A ASP e o MC Daniel. Da hora. É... Quer ver? OpenCIA. OpenCIA. Não. Coloca mais para mim, tá? Isso aqui eu vou abrir aqui que eu já dou de relance. Vou colocar assim. Não tem nada falando. Entendeu? Tradutor. Vamos colocar assim. Ó. Isso aí. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Aqui, ó. A coleção que é um por um, então não tá pagando. Tá aqui, ó. Eu não sei de quanto que é isso aqui. Porque... Eu lembro que pagava. Eu lembro que você pagava. Na rede Ethereum você pagava. Você pagava a primeira. E... Pra você criar uma coleção aqui, você pagava. Entendeu? Então eu não sei o que aconteceu. Você vinha aqui, ó. Aí você ia criar a coleção. Na hora que você apertava aqui, ó. Na rede Polygon, não paga. Na rede Ethereum, pagava. Aí você criava. Aí ia abrir aqui a janelinha. Entendeu? Aí ele ia dar já o custo. Aí, por exemplo, eu ia falar aqui. É... 50 dólar. Entendeu? Você criar. Aí você pagava. Por isso que era muito caro pra colocar item aqui. Aí depois que você criava a coleção, o que que acontece? Você vinha aqui, ó. É... Cria item. Aí você criava aqui, ó. Na hora que você apertava criar, beleza. Tranquilo. Quando você chegava aqui, que criou o item. E aí... Aí que tá escrito assim, ó. É... É... CEL. Né? Vender. Tá? Vender. Aí você clicava em vender, aparece aqui outra aba. Aí você coloca o preço. 0.09. Colocou aqui, ó. Tá? Colocava aqui. Aí na hora que você clica assim, ó. Tá vendo esse botãozinhozinho? Tá escrito aqui embaixo. É... Liste. Lista. Lista o item, né? É listar o item. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó. Lista. Então, vocês estão vendo aqui, ó. 0.9. Quando você clicava aqui, ele aparecia a janelinha de novo. E aí vinha com o preço. Entendeu? Então, você ia ter que pagar aqui. Não tá aparecendo mais isso. Entendeu? Ó. Então, não sei. Entrem aí e... 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 Façam. E... Coloquem seus itens aí. Tá? Então, tá valendo a pena. Certo? Eu vou colocar um monte de coisa aqui. É uma coleção minha de arte. Vai ser de tudo, um pouco. Entendeu? Então, não tenho muita descrição. Vou colocar seis de um, seis de outro. Vou colocar um monte. Entendeu? Porque eu sou artista, né, cara? Eu faço de tudo. Então, não adianta eu colocar aqui uma coisa só. Vai no site aí, Instagram. Vai no Instagram. Coloquei tudo aqui certinho. Quer ver? Vamos lá. Vamos criar um item. Vamos ver aqui o que eu crio. É... Colobitos. Life is good. Acho que é assim, né? Vou colocar o tradutor aqui. Aqui. Ou aquele que... Porra, nada... Tá bom, vai. Aí, vamos lá de novo. Vou colocar aqui, ó. Olha, que susto que eu levei com esses fogos aí. Vou colocar nada. Supply 1. Olha lá. A etérea. Cadê? A não ser que foi um bug ali que aconteceu. Aí, você vai na atual. Atual. Olha, listou já. Criou o item. Olha aqui, ó. Vamos lá. Seal. Vender para o preço menor? Não. Para o preço maior. Mas vou deixar o preço fixo, ó. Etérea. Beleza? Um mês e tal. Sétimo. Então, ó. Para você vender, você tinha que pagar. Para tirar da venda, tinha que pagar. Para... Colocar no leilão, pagava. Para tirar do leilão, pagava. Tudo pagava. Nossa, aí era muito chato, né, meu? Olha, vem aqui. Olha, aqui ele pedia já o gás, tá? Não estava rolando o gás. Porque, na verdade, teve o merge, né? Do etérea. Não sei se foi isso. Agora, ele não está queimando tanto carbono, né? Não precisa. Olha, coloquei, ó. Está aí, né? Aí, que legal. Metadatos, eu não coloquei nada. Isso aí, ó. Postei, ó. Está aí. Ah, caramba. Eu tenho que colocar na coleção, né? Eu não posso passar na viagem. Vamos ver se eu coloquei lá. Agora foi. Ainda bem que não paga, né? Porque antigamente você tinha que pagar tudo. Ó. Aí, ó. Artista João Miranda. Beleza? Então, vou deixar o link na descrição. Visitem a coleção também. E bora lá, né? Bora vender lá. Vamos ver. Vamos ver se dá certo agora. Mas é isso aí. A Opensia está de grátis agora. Beleza? Só quem compra que vai pagar o gás, hein? Certo? Então, é isso, galera. Valeu. Até mais.